Agora nesse mês de junho, pela graça de Deus, minha mãe Adelinha está retornando aos shows, né? Deu uma paradinha em maio pra cuidar da saúde. Feito os exames e quer saber o resultado? Tá melhor do que eu. Graças a Deus! Vamos fazer o rastafé aqui na Uniref! Música Presto de amor, pedacinho de saudade, felicidade transformada em nostalgia. A flor do campo que enfeita a natureza, tua beleza para mim não pertencia. Não foste apenas a visão da minha vida, em colorido de uma cor que não existe. Minha lembrança me transforma em moênio, que como prêmio estou chorando e vivo triste. Música A solidão é uma cor que não descora, só a que chora é quem sabe seu valor. Música A lembrança é companheira da tristeza, e a saudade é companheira do amor. A falsidade é companheira do desprezo, felicidade no meu peito não há vida. Tu me despreza por saber que eu te amo, é orgulhosa por saber que és bonita. Eu faço força para ver se te esqueço, e só padeço com você no pensamento. Minha alegria hoje em dia me condena, oh flor morena cheia de encantamento. Mas se um dia tu lembrares que te quero, que te espero para mim todo momento. Vem me abraçar e me beijar com teu carinho, porque sozinho vou morrer de sofrimento. Foi de uma luz que cruzaste em meu caminho, só um pouquinho clareou minha existência. E foi embora numa nuvem que passou, que me deixou na escuridão, tanto ausência. Mas tudo isso talvez seja meu destino, que estou cumprindo pela lei do criador. Talvez um dia voltarás me abraçando, me iluminando com a luz do teu amor. Talvez um dia voltarás me abraçando, que eu te amo, é orgulhosa por saber que eu te amo, é orgulhosa por saber que eu te amo, é orgulhosa por saber que eu te amo.